Dale, pessoal, aqui quem vos fala é o Tom, sejam bem-vindos ao canal Continento Brasil E hoje, pessoal, voltamos com Black Myth, o Kong E dessa vez eu vou apresentar pra vocês como vocês podem pegar aí o cajado, o bastão do Karma Ardente O bastão de fogo Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Pessoal, o bastão aí do Karma Ardente, né, que é o bastão de fogo do jogo Ele é um excelente bastão pra você ter aí numa build utilizando a postura esmagadora, tá Basicamente os ataques pesados carregados na forma dessa postura Com um custo maior de 3 pontos de foco, ou seja, quando você carrega ele ao máximo Causam o efeito de lava explosiva no terreno Isso dá um dano em área muito legal, tá Então tá aí, é um bastão que você precisa ter caso você esteja utilizando a postura esmagadora no jogo Tá, beleza, como que a gente vai pegar ele? Bom, a gente vai ter que ter chegado ali na área ali da lava, na área vulcânica, né Na área de fogo, que se não me engano ali, acho que é o ato 5 do jogo E lá a gente vai em Vale da Fornalha, logo na entrada do vale, tá Não tem segredo, é bem no início desse ato E na entrada do vale aí a gente vai seguir todo esse caminho reto, reto, reto aí Que vocês estão vendo aí na tela, tá Vamos evitar todos os inimigos, não tem problema Você vai evitando, evitando gastar mana, evitando gastar poções aí também Porque a gente vai precisar matar um boss ali na frente Não é um boss tão difícil, mas é bom você guardar recursos pra ele Então vai ultrapassando todos os inimigos E ali à esquerda, onde você vai estar vendo ali lava no chão A gente vai pular lá e vai ter umas pedras que vão se unir E essas pedras é o boss que a gente precisa enfrentar Matou o boss, beleza, a gente pode voltar ali pro nosso querido altar E dessa vez agora a gente vai no campo de fogo, no estreito cinzento E aqui fica um pouquinho mais chato, porque nesse caminho que vocês estão vendo aí no estreito cinzento O pessoal vai ter essa bola gigante aí, caso seja a primeira vez que você esteja passando por aí E ela vai ficar indo atrás de você Então se você tentar passar por ela através do passo fugaz Ou qualquer outra habilidade, você não vai conseguir Ela vai te matar, ela vai passar por cima de você Então você vai ter que ir na estreita matando os inimigos ali À direita e à esquerda Ficando ali num vão onde ela não vai te acertar Até chegar do outro lado Chegou do outro lado, não tem problema nenhum Ela vai desaparecer, você consegue seguir viagem E aí seguindo viagem, tá pessoal A gente vai chegar nesse pilar à esquerda E vai virar à direita nesse morrinho aí E aí descendo esse morro ali A gente vai ter o que? Um outro inimigo também Feito de pedras que vão se unir E você precisa matar, não é tão difícil também É a mesma dificuldade do anterior E aí beleza, matou esse inimigo A gente ainda tem um terceiro boss que a gente precisa enfrentar E logo aí mesmo, onde a gente matou esse segundo A gente vai seguir viagem Então a gente vai descer agora pro lado esquerdo do mapa, tá? Depois que a gente matou esse inimigo Então a gente vai ter vários outros inimigos ali nesse caminho Recomendo também matá-los, tá? Porque eles são chatos, eles podem agrar em você e tal Então vai dando uma limpada ali Tentando evitar, obviamente, gastar recursos Pra você enfrentar esse boss Que é um pouquinho mais complicado lá na frente Mas o que é interessante aqui É que a gente precisa matar também Essas largatixas de fogo aí Né? Essas minhocas de fogo aí Que nascem do chão Porque elas dropam o minério flamejante A gente vai utilizar aí 4 ou 5 minérios flamejantes Pra invocar esse boss E aí você coletou todos Invocou o boss Aí sim, você precisa matar ele Ele é um pouco chato Mas se você tiver o manto flamejante Ele é aquele manto que te protege de dano de fogo Você acaba aí com ele de letra, tá? E é isso Matando ele a gente vai voltar pro nosso querido altar E aí sim, construir o nosso bastão de fogo Da forma lendária, beleza? Bom pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostarem, clica no gostei E se inscrevam no canal pra não perder nada Eu vou ficando por aqui, um grande abraço E tchau